O que consiste a visita do senhor a Cajazeira do São Alto Sertão da Paraíba? Primeiramente, minha saudação a vocês, a quem nos escuta e quem nos assiste. Uma grande alegria poder estar participando nesse momento e dizer que, mais uma vez, presente aqui na região, temos a alegria também de poder compartilhar essas notícias aí com a TV Diário, com a nossa Arapua FM. E o principal motivo da visita à região em final de semana foi prestigiar a festa da Padroeira de Santa Helena, onde, ao lado do prefeito Manuel Messias, que tem uma parceria política e administrativa com o deputado Efraim Filho, pudemos anunciar investimentos lá naquela região e também compartilhar a presença dos amigos, das lideranças, vereadores, enfim, conviver com um dia festivo e importantíssimo na cidade de Santa Helena, na fé de sua padroeira, naturalmente, a própria Santa Helena. Lá tivemos um anúncio de investimentos importantes. O primeiro deles, uma passagem molhada que está em licitação, fóbora do governo do estado, numa parceria com a Secretaria de Infraestrutura, de mais de 300 mil reais, exatamente para viabilizar e atender a comunidade de Vázia da EMA, que é uma comunidade muito conhecida e muitos moradores estavam lá presentes para isso. O segundo investimento de referência na cidade de Santa Helena foi exatamente 550 mil reais para a construção de UBS, de Unidade Básica de Saúde. Então, investimento na saúde de Santa Helena, inclusive verba que foi apontada como prioridade pelo prefeito Manuel, quando teve o nosso gabinete em Brasília, e hoje ele já conta com esse dinheiro na conta e à disposição para poder realizar essa obra. E, por fim, é um ônibus escolar, no valor de 180 mil reais, não um micro-ônibus, mas um ônibus já para 45 lugares, que o prefeito Emanuel Messias também apresentou como uma reivindicação da juventude dos universitários daquela cidade, porque, acima de tudo, eu tenho tido uma luta e uma bandeira muito forte na defesa do acesso à educação por parte dos universitários que têm que se deslocar todos os dias. Então, somado a essas obras aí, é mais de um milhão de reais investidos e anunciados nesse final de semana na cidade de Santa Helena, mostrando que o deputado Efraim Filho tem procurado retribuir o carinho e a confiança que recebe com trabalho, trabalho e trabalho. O deputado da imprensa teria dito que o senhor cederia o espaço para seu pai ser deputado federal. Consiste essas informações ou continua ainda como candidato a deputado federal nas próximas eleições? Não há a mínima chance de haver troca de lugares. Isso aí já foi muito conversado e é um entendimento entre eu e Efraim Moraes de que o foco na reeleição do deputado federal é de Efraim Filho, é o foco, inclusive, principal do nosso grupo. O espaço número um pelo qual vamos brigar e buscar acomodação é a reeleição para deputado federal de Efraim Filho. E o nome de Efraim Moraes, claro, é um nome para compor a majoritária. Ele cogita exatamente a possibilidade aí de voltar a disputar o Senado ou até mais, provavelmente, a indicação para disputar a vice-governadoria, que eu acredito que isso é um nome qualificado, capacitado, com envergadura política e partidária capaz de ocupar esse espaço. Quando se fala em vice-governador, essa chapa aí, Cássio ou Ricardo? Olha, o Democratas trabalha pela manutenção da aliança. É com essa perspectiva que nós estamos caminhando. O palanque vitorioso em 2010 incluiu Ricardo, Cássio e Efraim. E a gente espera que em 2014 possa se repetir esse palanque vitorioso com Cássio, com Ricardo, com Efraim, com todos os partidos aliados que compõem esse nosso arco de aliança. Deputado, Cajazeiras, quais os benefícios que Cajazeiras poderá ganhar nos próximos dias aí com seus recursos? Nós temos dois grandes investimentos em andamento em Cajazeiras. O primeiro, já completado o ciclo, já em ação, que são exatamente a pavimentação das ruas. Mais de 4 milhões de reais investidos em infraestrutura urbana e, graças a Deus, com celeridade, a prefeita Denise, e assim que assumiu o mandato, conseguiu, por essas obras em marchas, recuperar esse investimento e aí já inaugura obras de calçamento, quem sabe como sendo a grande vitrine do seu mandato nesse início. E a outra obra que aí, até o final do ano, queremos estar tendo a autorização do Ministério da Saúde, é exatamente o investimento para a construção e reforma dos postos de saúde e de todo o equipamento de saúde pública da cidade de Cajazeiras, também no investimento bastante alto, de milhões de reais, para que a gente possa suprir essa necessidade e essa prioridade de primeiro ano de mandato da prefeita Denise. Como é que o senhor vê hoje a ida de Vital do Rego para ser ministro e representar a Paraíba? Todos nós estamos aguardando a confirmação, ainda está no campo das hipóteses, da cogitação, mas é claro que para a Paraíba, se concretizando esse fato, é um espaço privilegiado, onde o senador Vital poderá exercer um protagonismo na busca de recursos e investimentos para o nosso estado, num ministério também bastante importante, assim como é o das cidades, com o ministro Aguinaldo, o Ministério da Integração Nacional hoje, com o senador Vital, também poderia trazer a Paraíba para um papel de protagonismo e nós, como deputados federais lá, ficar mais fácil e poder ajudar ainda mais na busca desses recursos, investimentos e obras que geram emprego, renda e oportunidade a Paraíba. Muitas vezes você poderia ter perguntado a alguém por que é da oposição, se a ida de um outro parlamentar para um ministério, às vezes antigamente poderia gerar ciúme, revolta, não, eu acredito que nós temos que estar unidos, o palanque tem que estar desarmado durante os quatro anos. Época de campanha não, na época de campanha se compara o que se fez, quem fez e quem fez mais. Então eu acho que essa nova mentalidade de uma nova geração política que assume a posição e a defesa da bandeira da Paraíba, como a maior defesa que pode ser feita por seu representante, eu acho que é um grande diferencial de mentalidade que começa a se colocar na Paraíba. Se unir para poder defender a Paraíba, é isso que eu faço, é assim que eu penso e é assim que eu tento estimular a minha bancada federal.